Smart. Quem sabe o que é uma meta smart? Minha avó falava que smart é aquele troço que as moças passam na unha. Smart. Beleza? Mas, o que significa smart, em inglês? Esperta, inteligente. E uma meta para ser meta, ela tem que ser smart. Imagine o seguinte, o que é um computador? Computador é um sistema onde você digita informação dentro dele. Essas informações passam por um sistema operacional, né? Seja um Windows, um iOS, um MS-DOS, etc. E aqui na frente sai um resultado. Esse resultado sai em texto, sai em planilha, sai em vídeo, sai em gráfico, sai em imagem, e etc. Aonde que nós podemos garantir para que o resultado desse processo seja o melhor possível? Na informação, no sistema operacional ou no resultado? Na informação. Quanto melhor você colocar a informação, melhor será o resultado. É aquela informação processada de uma maneira que o resultado seja um resultado melhor. melhor. Da mesma forma funciona esse cara aqui, o nosso cérebro. Quanto melhor a informação estiver sendo passada para ele, mais fácil ele vai processar e nós vamos ter os resultados melhores. Então, uma meta para ser meta, ela tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ser temporal. O que 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 é específica, uma meta específica? Ela tem que estar clara, a meta. Lendo ela, nós temos que saber com clareza o que se quer. O que que é mensurável? Tem que ter valor, tem que ter quantidade, tá? Tem que ter alguma ordem de grandeza. Alcançável, tem que ser possível. Alcançável tem que ser possível. O relevante tem que ter significado pessoal. O empreendedor pessoal. O empreendedor só estabelece metas que tem algum significado pessoal para ele. E temporal tem que ter prazo, tem que ter uma data para ocorrer, tá? Então, ah, eu quero comprar a minha casa até 31 de dezembro de 2021. Pode ser uma casa de um quarto com 22 metros quadrados? Não? Muito bem. Então, tem que estar mais específico, de maneira que possa ser mensurado. Ah, quero comprar a minha casa de três quartos, de 180 metros quadrados, de preferência dos bairros tais, 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 tais aqui em Conselho de Lafayette, que vai me custar 500 mil reais, tá? Até tal data. Tá mais específico agora? Tá mais mensurável agora? Alcançável você vai dizer se é, tem relevância pessoal para você e tem uma data. A data você já tinha colocado, né? Tava certa a data, tá? Por que, gente? Porque dessa forma, ah, eu quero comprar um carro para mim. Pode ser um Fusquinha em 1923, caindo aos pedaços todo enferrujado, né? Então, eu quero comprar um carro para mim. Eu quero comprar um, sei lá, um Honda Civic zero quilômetro, 2022, 2022, né? No valor de, sei lá, 100 mil reais. Por quê? Porque dessa forma, até tal data, porque dessa forma eu consigo fazer um planejamento para poder alcançar aquela meta. Se o carro custa 100 mil, eu preciso comprar ele até o final do ano, eu tenho mais quatro, cinco meses para poder juntar a grana. Se eu for comprar à vista, por exemplo, eu tenho, sei lá, 70 mil hoje, falta 30 mil. Preciso juntar, então, 6 mil reais por mês. Pronto. Pronto. Já faz você fazer um planejamento, você vê o tamanho daquela sua meta. Fora isso, é só um desejo, é só um sonho, uma vontade o que foi colocado, tá? Então, a meta a gente tem que deixá-la mais clara, mais objetiva, com uma mensuração e um tempo também. Beleza? Muito bem. Pessoal, existe um livro, A Alma no Negócio, Ken O'Donio, editora Brahma Kumaris. Não é a alma do negócio, é a alma no negócio, tá? Leiam esse livro, livro fino, pequenininho. Vale a pena vocês lerem. O Ken O'Donio, ele é muito bom, tem vários outros livros escritos por ele. Mas esse, especificamente, é o livro do qual fez com que a gente estivesse aqui nesse momento. A O'Donio, quando estava lendo esse livro, que ele tomou a decisão de fundar o Ideabrasil Instituto e levaram como um objetivo de vida dele o Instituto, de forma que a gente pudesse levar esse conhecimento e, enfim, atingir a nossa missão, que é compartilhar conhecimento com os empresários, pequenas e médias empresas, a fim de gerar desenvolvimento. E o Ken O'Donio, ele diz o seguinte, que nós somos vários personagens, né? A nossa vida, ela é um filme. E nós somos o protagonista, somos o diretor, somos o roteirista desse filme, desse filme, né? E nós temos vários personagens. Por exemplo, o personagem que vocês conhecem, meu, é qual? Estrutor do Ideabrasil. Para minha filha, qual personagem eu sou? Para minha esposa? Para minha filha, para minha mãe? Filho. Então, eu sou o personagem filho, sou o personagem pai, sou o personagem marido, sou o personagem instrutor, sou o personagem amigo. O que a gente quer na nossa vida? No final das contas, a gente quer ser feliz. O ser humano dorme e acorda pensando em como ser feliz, estar mais tranquilo. Se tranquilidade é sinônimo de felicidade para ele. A gente vai buscar a felicidade aonde ela estiver. E a gente quer, para ser feliz, estarmos em harmonia com todos esses personagens. E a gente vai buscar a felicidade. 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 Obrigado.